Bom dia, pessoas encantadas! Tudo bem com vocês? Estou aqui para analisar mais uma vez a energia do dia para que tudo corra bem na nossa vida. Hoje é dia 4 de janeiro de 2023. É uma quarta-feira com a lua crescente em gêmeos. O que isso significa? Vamos ver? Mas antes de começar esse vídeo, já vai se inscrever no canal e ative o sininho para você não perder nada. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando, que eu irei pessoalmente dar o meu beijo da bruxa de boas-vindas para você. Bem, hoje é quarta-feira com a lua em gêmeos. Ontem foi uma terça-feira com a lua em gêmeos. A energia é igual? Não, gente. É parecida, mas não é igual. Ontem, na terça-feira, o dia era regido por Marte. Marte tem uma energia muito forte, mas tem uma energia de disputa. Hoje o dia está diferente, apesar das mesmas propriedades. Aliás, hoje o dia está muito louco. Toda energia está multiplicada, triplicada. Por quê? Primeiro, porque este é o ano da lua. E a lua, estando em alta, vai enfatizar ainda mais as energias. E hoje é quarta-feira, dia de Mercúrio, que é exatamente o planeta que rege o signo de gêmeos. Então está bem louco, o negócio está bem agitado aqui. Vamos analisar direitinho isso. A primeira coisa que eu tenho aqui a ler até vocês é que, a partir das 21 horas e 7 minutos, a lua ficará fora de trânsito. O que isso significa? Que a gente não deve fazer nada nesse período, porque é um período duvidoso, que a gente não sabe no que vai dar. Péssimo para você tomar decisões, é péssimo para fazer cirurgias, péssimo para qualquer coisa, que não seja ficar quietinho no seu canto e meditar. E a lua vai permanecer fora de trânsito até quinta-feira, 11 horas e 14 minutos da manhã. Então nesse período, procure não fazer nada, fique mais na sua, fique mais isoladinho, porque a gente não sabe as consequências das atitudes tomadas nesses momentos. Este ano teremos quatro quarta-feiras com a lua em gêmeos. Será que todas elas serão iguais, terão a mesma energia? Não. Apesar de serem muito parecidas as energias, tem diferença. Isso por causa das estações do ano. Cada estação do ano é regida por um elemento. Então, por exemplo, agora que estamos no verão, o elemento que está regendo é o fogo. Então dá mais dinamismo, dá mais ênfase, mais força ainda para as influências lunares. No inverno, por exemplo, que é regido pelo elemento água, a gente tende a ficar um pouco mais melancólico, mais retido. Então as energias também se modificam conforme as estações do ano. Tem que ficar atento a tudo isso. Além disso, a lua está na fase crescente. E as fases lunares também modificam a energia e a influência da lua sob os signos. Na lua crescente é o momento da gente agir, da gente tomar atitudes, iniciativas e iniciar os nossos projetos que a gente pretende colher os frutos na lua cheia. Não é o momento de ficar parado. Hoje as energias estão bastante agitadas. Pense bem que Mercúrio, que rege a quarta-feira e também rege o signo de gêmeos, é um planeta muito rápido, é um planeta muito dinâmico, muito criativo e também dúbio, assim como o signo de gêmeos. Então hoje as coisas podem acontecer muito rapidamente. Além disso, as pessoas tendem a ficar muito na dúvida, indecisas nas suas decisões. Hoje não é o dia definitivamente para você tomar atitudes, iniciar projetos que você espera que sejam duradouros. Hoje o dia está ótimo para comunicação, para você fazer uma entrevista, por exemplo, para conversar com alguém, acertar as suas ideias. Tudo aquilo que envolve diálogo está favorecido no dia de hoje. Os estudos também estão muito favorecidos, porque gêmeos é o signo da criatividade, da cultura. Ele é muito curioso e quer saber de tudo. Então hoje qualquer coisa relacionada com a informação, com os estudos, está favorecido. A cura também está favorecida no dia de hoje, que é o dia de Mercúrio, e é regido também pelo arcanjo Rafael. Então a gente pode dizer que essa é uma energia para combater as discórdias. Hoje o dia está ótimo para você, por exemplo, reatar com o seu ex, se você está brigado, fazer as pazes, reatar uma amizade, resolver qualquer problema de discórdia. É o momento então de você se entender com as outras pessoas. No entanto, gêmeos é muito falante, é muito dinâmico, e hoje com tanta energia em cima dele, com gêmeos ao quadrado aqui no nosso dia, as pessoas tendem a falar demais, a se expor demais. Então é o momento também de você evitar isso. Não expõe a sua vida pessoal, não fale muito dos seus planos, porque depois você pode se arrepender, porque as pessoas são invejosas e jogam carga em cima de você. É melhor manter a sua boquinha fechada. No entanto, você pode aproveitar esse dia para divulgar, para fazer propaganda dos seus produtos. Hoje o dia está ótimo para as vendas, para o telemarketing, para a divulgação, para agitar suas redes sociais, para conversar com a pessoa que você ama, para se entender nas amizades com a família, para vender e para comprar. Mas não espere nada duradouro. Aproveite o momento. É o momento de você conseguir as coisas muito rápidas. Você pode aproveitar a energia de hoje também nas suas magias, para que ela tenha um resultado rápido, caso você esteja precisando de alguma coisa com muita urgência. Hoje também você pode se sentir muito ansioso, muito agitado, querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, muito curioso e desejando coisas novas. Mas isso é fogo de palha. Vai passar rapidinho assim que a lua mudar de signo. Então se contenha. Aproveite a sua criatividade e aproveite o momento oportuno para realizar alguma coisa importante. A lua também pode influenciar o nosso humor tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. E hoje, no lado positivo, você vai ficar mais criativo, mais comunicativo, mais curioso, mais bem-humorado, mais inspirado. Hoje é aquele dia que brotam aquelas ideias maravilhosas que fazem toda a diferença na nossa vida. Hoje também as pessoas ficam mais abertas ao diálogo e são mais flexíveis. No seu lado negativo, você pode se sentir muito agitado, ansioso, ter insônia, ficar mal-humorado, acabar criando discórdios por falar demais, ficar muito ineciso e ter propensão a problemas respiratórios e alérgicos. Procure manter seus pensamentos em alta, a sua energia lá em cima, para que você tenha influências positivas. Porque ser influenciado para o bem ou para o mal vai depender principalmente de você, do seu equilíbrio com a lua. E eu já expliquei isso em outro vídeo e vou deixar aqui nos cards para vocês. Hoje o dia é propício para a diversão, para as amizades, para as coisas leves e passageiras. Hoje não é o dia de você resolver coisas sérias, como heranças, problemas familiares, coisas que necessitam de bastante estudo da situação. Hoje é o dia que as pessoas estão pouco agitadas e podem tomar atitudes precipitadas, ficarem indecisas e talvez também se arrependerem das suas decisões. Os ramos de negócios favorecidos hoje são os bares, a moda, o comércio para o público jovem, o marketing, o telemarketing, tudo que está relacionado com comunicação, com a internet, com consultorias e também com a cultura, o comércio de modo geral e as artes. Hoje o dia também está ótimo para fazer novas amizades. O metal de hoje é o mercúrio, a pedra a jaspe, as cores é o multicolorido, amarelo, azul e verde principalmente. As flores propícias para hoje é o lírio e a rosa amarela. O perfume é sândalo ou bebena, o incenso pode ser sândalo ou lavanda. O anjo de hoje é o arcanjo Rafael e o salmo é o salmo 54. Então, para que o seu dia seja mais leve, para que as energias fluam mais propícias para você, você pode usar essas cores na sua roupa, esse metal, essas pedras nos seus acessórios, você pode acender esses incensos, usar esses perfumes que você vai estar mais equilibrado com as energias de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, e se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da Irmandade dos Magos. Pois será um imenso prazer ter você como irmão. Beijo da bruxa e até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém.